Música Já WM não consegue Força ali a utilização de mais uma parede de gelo Vem mais uma vez E agora volta Mirou e olha lá Que bala do lindo pra cima Do Último jogador da HS Então Música Ali ainda, será que vão conseguir fazer a diferença Mais uma bala pra cima da Leifelps Derruba a Jane, não Tudo agora nas mãos da Bia Bia vai ter que ir pra cima da Leifelps Ela vai ali, já consegue mais uma eliminação Falta agora a Jane Não conseguiu, teve que recarregar no momento Teve que recarregar no momento É só matar a Jane Não tem o que fazer Se protege ali atrás da árvore, granada Bia matou a Duda Já tá ali então e agora é um por um Quem é que vai sobreviver? Jane dá a volta Jane pega ali na Mas meu amigo Que bala foi essa pra Volta Tenta pegar Vai enganar todo mundo Breninho Vai cair Não Errou todas as balas Agora só falta o Rota E agora meu amigo Não Não viu Não viu E quem saiu vivo Foi A vida tá vivo Marquinhos Invisible Invisible Fica pra ali Vai cair também na sequência Já tem mais uma granada Tenta utilizar a sua panela pra sobreviver Mas todo mundo é eliminado Pimentel é o último que sobra E a New Girls Vem para a vitória Não buia Numbuia Legenda por Sônia Ruberti